Tudo bem, veja bem, eu prometo, até juro, não vou insistir O amor acontece, é uma prece sem fé, melhor nem pedir Quem partiu, quem ficou, não interessa, acabou, outro dia já vem É manter sempre acesa a chama que apaga, acende também Hoje nós percebemos que nós já não temos nenhuma razão Se não temos assunto, pra que ficar juntos, é o fim da questão Foi um tempo tão bom, de alegrias e com amor Que é capaz, de fazer com que a gente não esqueça o que se passou Nunca mais, por isso então eu digo Que a gente tem é que tentar ser feliz Enquanto a vida há esperança no amor Se está bom, a gente até pede bis Mas se não está é bom pensar Que o amor verdadeiro é lobo e cordeiro, é vidro e rubi Sendo assim até mais, de repente a gente ainda pode curtir